Pode até parecer uma grande forçada de barra de todo o mercado, e eu bem sei que isso acontece. Por outro lado, a CES 2023 apresentou vários notebooks com formatos muito diferentes, sem falar em outras soluções inovadoras com formatos irreverentes. Se todos estavam sentindo falta de inovação nos formatos de dispositivos de tecnologia, a feira de eletrônicos de consumo realizada em Las Vegas entre 4 e 8 de janeiro de 2023 foi um prato cheio. E essa revolução no formato aconteceu em várias categorias de produtos. A partir de agora, vou apresentar uma pequena amostra dessa inovação tecnológica que vários fabricantes entregaram nos últimos dias, mostrando que é sim possível pensar um pouco fora da caixa nos formatos e soluções dos notebooks para convencer os usuários a investir o seu dinheiro neste tipo de equipamento. Lenovo FinBook Plus Twist. Este notebook se destaca por contar com uma tela giratória, mas não na orientação típica de um portátil conversível. Essa tela OLED de 13.3 polegadas e resolução 2.8K possui uma fina dobradiça que pode girar em torno do seu próprio eixo. Do outro lado da tela OLED, o usuário vai encontrar uma tela de tinta eletrônica com taxa de atualização de 12 Hz, entregando uma tela mais adequada para a leitura de livros eletrônicos, anotações em documentos, produção de partituras e outros conteúdos envolvendo a emulação do papel. Lenovo ThinkPad 16 polegadas Gen 4. O grande diferencial deste notebook é a sua tecnologia modular. Este computador portátil da Lenovo permite a conexão de diferentes módulos especiais que são chamados de Magic Bay, que ficam alojados na borda superior da tela. São vários acessórios que podem ser conectados ao computador, como uma webcam com resolução 4K, ponto de acesso à conectividade 5G e uma barra de luz LED para auxiliar na iluminação das chamadas de vídeo, entre outros periféricos. Lenovo Yoga Book 9i. Este notebook se diferencia dos demais produtos por contar com uma tela dupla flexível, o que permite que esse dispositivo seja utilizado tanto na horizontal como na vertical. Você pode utilizar esse notebook como estação de trabalho com duas telas na horizontal, ou plataforma multitarefa com as telas na vertical, em uma experiência completa de um computador tradicional, com a ajuda do teclado e mouse sem fio. Quem escolhe como utilizar o portátil é você. ASUS ProArt Studio Book A ASUS também surpreendeu ao entregar um notebook que conta com uma tecnologia de exibição de imagens em 3D que dispensa o uso de óculos para visualização dos conteúdos em 3 dimensões. O principal objetivo deste notebook é permitir que o usuário veja filmes nesse formato e também trabalhar com softwares que geram modelos em 3D com a mesma profundidade esperada quando utilizamos um óculos adaptado para esse formato. Essa tecnologia só poderia estar disponível em um portátil com formato premium, que tende a ser mais caro do que outros produtos da empresa. Porém, a própria ASUS promete que o recurso vai chegar em outras linhas de seus notebooks, como a VivoBook Pro. ASUS ROG Zephyrus G14 Ele parece um notebook gaming, tal e como qualquer outro que já conhecemos. Porém, ele conta com uma tela com HDR e tecnologia Mini LED, algo que não é inédito nos computadores portáteis, mas que marca o início de uma nova fase dentro dos portáteis dedicados aos jogos. De novo, o MacBook Pro já conta com esse tipo de tecnologia e entrega na sua tela 2.500 zonas de atenuação local, e esse computador da ASUS ROG alcança menos da metade desse valor, com 1.024 zonas. Por outro lado, por ser um notebook pensado nos jogos, estamos sim diante de uma inovação dentro do segmento. ASUS ROG Streets de 18 polegadas Ainda existe espaço para os computadores com grandes telas, já que esse modelo conta com 18 polegadas, tecnologia HDR e taxa de atualização de 240 Hz. Ele pode ser muito menos portátil do que vários outros modelos que apareceram neste conteúdo, mas entrega uma fluidez incrível na sua tela. E isso é algo muito apreciado pelos gamers de computadores. Módulos TUF da ASUS Por fim, a ASUS apresentou atualizações dos seus módulos para os computadores da série TUF Game. Entre as novidades, agora é possível desativar a GPU integrada do notebook, permitindo que você trabalhe o tempo todo com a placa gráfica dedicada que acompanha o portátil. O recurso funciona como um interruptor pensado de forma específica para os usuários que dão prioridade aos jogos. De forma automática, quando o computador detectar um game em execução, ele desliga a GPU integrada, que só será ativada novamente quando executamos um aplicativo tradicional ou menos exigente. MS-IPen 2 Ele não é um notebook, mas vem de um fabricante especializado em oferecer computadores portáteis no mercado. Esse lápis conta com a tecnologia MPP 2.6, possui 4.096 níveis de pressão e oferece 10 horas de uso com apenas 5 minutos de recarga de bateria. Conta também com retroalimentação háptica e uma barra de grafite, o que permite que ele seja utilizado para escrever em telas e no papel. Anker 675 Também não é um notebook, mas pode ser de muita utilidade para quem possui um computador portátil. O dispositivo possui capacidade de entrega de energia de até 100 watts e permite que você trabalhe de forma conjunta com um monitor externo. O produto é pensado para quem quer trabalhar com um notebook e com outros periféricos conectados, aumentando a produtividade do usuário. Conclusão Não dá para dizer que a inovação acabou no mundo da tecnologia e que vivemos uma crise de criatividade. Essas premissas ficam restritas para a Apple e o seu continuismo no iPhone. A CES é um evento que sempre apresentou soluções inovadoras e irreverentes para o mercado de tecnologia de consumo. E ver tantos formatos diferenciados nos notebooks e outros dispositivos é um sopro de ar fresco em um segmento que se acostumou com o irritante mais do mesmo que alguns fabricantes abraçaram ao longo dos últimos anos. E que essas soluções diferenciadas cheguem logo ao mercado, mesmo que eu não tenha o dinheiro suficiente para investir na compra desses dispositivos. Se você gostou do que viu neste vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, dê o like para o YouTube perceber que eu existo e visite o eduardomoreira.com.br para mais conteúdos. Acesse os artigos do blog com atualizações diárias no Twitter e siga a nossa conta no Instagram para acessar conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Eu sou Eduardo Moreira, e para me seguir nas redes sociais, é só procurar por arroba o Eduardo Moreira em todas as plataformas. Um grande abraço, e até a próxima!